Contra o Lajeadense, o River teve um público de mais de 15 mil pessoas. O número de torcedores duplicou com essa chegada nas quartas de final da Série D. A expectativa agora é que nos próximos jogos disputados aqui, novas fraudes não aconteçam, beneficiando o Galo. O torcedor que está dando lá seus 10, seus 15, seus 20 para a pessoa entrar, ele não está dando nem um centavo para o River, ele está dando para aquele cara. Então eu acho que o torcedor tem que evitar isso, o torcedor compre antecipado, não compre mão de cambista. Nesta quarta-feira o Galo treinou novamente e já é possível prever algumas novidades para a próxima partida contra o Lajeadense, como o retorno do volante Rogério, que ficou suspenso no último jogo. A gente está com uma vantagem muito boa, mas eu já fico à disposição nesse próximo jogo, se o professor precisar de mim, eu estou à disposição para ajudar a equipe. O River pode perder por até dois gols de diferença, mas apesar desse clima de tranquilidade durante os treinos, o foco nos trabalhos é intenso, para que o Galo possa, quem sabe, chegar na grande final, entrando com mais credibilidade na Série C do Brasileirão. Primeiro era o grande campeão da Copa do Nordeste, segunda meta era o título no estadual que conseguimos, e a terceira grande meta era o acesso da Série D para a Série C. Então, graças a Deus, a gente está aí trilhando esse caminho do acesso, logicamente que ainda falta a última batalha. O River viaja na tarde de sexta-feira para o Rio Grande do Sul. O jogo contra o Lajeadense vai ser disputado na cidade de Lajeado, cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre. O jogo ocorre às 7 horas da noite, horário de Brasília. 6 horas da noite, horário local. O jogo para nós é uma final, e igual como sempre falei, deixando nós chegar aqui, a gente quer chegar até o mais longe, né? O mais longe é a final, e a gente tem essa meta agora que a gente colocou. E se depender da energia positiva de seu Luiz Gonzaga, torcedor do Galo há mais de 40 anos, tudo vai dar certo. Gostaria de pedir à torcida do Rio, vamos ajudar o Rio nessa hora, o Rio está bem, está dependendo agora só da torcida apoiar mais.